Música Morreu hoje um dos três operários que foram vítimas de uma explosão nas obras do metrô de Salvador. Antônio Francisco de Jesus Cruz, de 30 anos, estava internado no Hospital Geral do Estado. A explosão aconteceu no dia 24 de fevereiro. Até o momento, não foi divulgada oficialmente a causa do acidente. Outra vítima morreu na sexta-feira, Antônio Barbosa Cerqueira. O terceiro operário, Gilvaldo Pereira Lima, conseguiu sobreviver. Um homem foi assassinado em frente a um mercadinho aqui em Salvador. O crime foi nesta rua, no bairro do Engenho Velho da Federação. Segundo a polícia, três homens chegaram atirando contra o vigilante. A vítima, Nivaldo Reis Nazaré, de 49 anos, foi levada para o HGE, mas não resistiu. Ainda de acordo com a polícia, o crime inseriu uma queima de arquivo. Nivaldo teria testemunhado um assassinato há cerca de um mês. Os suspeitos estão foragidos. O município de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, tem um novo ginásio de esportes. A quadra poliesportiva está sendo preparada para ser usada nas Olimpíadas de 2016. O jogo não é profissional, mas parece divertido. Por aqui, não tem ainda nenhum atleta famoso. Mas Álvaro, Leandro e Camila suam a camisa nesta partida improvisada. A estrutura foi aberta para visitação hoje e a turminha aproveitou. Está bonitão, grandão também. É muito grande. A primeira etapa da requalificação do ginásio durou 180 dias e faz parte de um pacote de obras que vai custar à cidade 10 milhões de reais. A ideia principal é a preocupação com nossos jovens, com jovens de Madre de Deus, porque se eles estiverem aqui, com certeza, eles vão estar ocupando o tempo com atividades sadias. E isso, com certeza, que hoje essa questão da droga é uma situação que preocupa muito. A infraestrutura impressiona pelo tamanho, mas os detalhes chamam a atenção. Aqui nós vamos ter um piso de alta performance, é o piso anti-impacto, antibacteriano, é o que melhor hoje se usa em ginásios de esporte. Esse ginásio terá todas as suas cadeiras colocadas, teremos vestiários, teremos aqui espaço para os atletas. O ginásio poderá ser usado nas Olimpíadas de 2016, por isso a preocupação em atender as exigências do Comitê Olímpico. O importante é que a gente esteja dentro dos padrões olímpicos para que a cidade também possa receber, não competições oficiais, porque a gente sabe que o município não pode ser município sede, mas que aqui seja um local onde as equipes de fora possam utilizar para treinamentos, para jogos amistosos, e o município está adotando toda a sua estrutura de esportes para ter essa oportunidade. A segunda etapa das obras do Complexo Esportivo deve ser entregue em junho deste ano. Lideranças políticas de Feira de Santana fizeram hoje uma visita à sede da TV Itapuã. O diretor executivo da TV Itapuã, Paulo Droppa, recebeu para um café da manhã o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, e o deputado estadual, Targino Machado. Eles conversaram sobre o crescimento da emissora, que agora ganhou novos programas, como hoje em dia Bahia. Também falaram sobre a importância da TV Itapuã para a região de Feira de Santana, a maior cidade do interior do estado. O crescimento da Record é formidável a todos os níveis, mas eu vi aqui assistir o crescimento físico, e o crescimento também imaterial da Record, mas de olhos voltados para a região de Feira de Santana. Cresce na sua audiência, cresce na sua técnica, nos seus profissionais. É uma emissora cada vez mais presente na Bahia como um todo, não só na região metropolitana, mas na Bahia, de leste a oeste, de sul a norte, sempre presente, firme, e contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado. Uma grande manifestação dos trabalhadores da construção civil praticamente parou a região do Campo Grande na manhã desta terça-feira. Eles querem aumento de salário, e a paralisação pode comprometer a estrutura de alguns camarotes nos circuitos do Carnaval. Os manifestantes se concentraram no corredor principal do Campo Grande. Operários e técnicos dos camarotes foram obrigados a parar o serviço. Inclusive, o estúdio da Record também foi prejudicado. A categoria reivindica melhorias nas condições de trabalho e, principalmente, um aumento salarial de 11%. Mas os empresários oferecem 6,47%. É inviável ter para a categoria porque o crescimento é de 11% do setor. E a inflação é 6,47%. E eles oferecem a inflação. Nós queremos dividir a metade do crescimento novo. O trânsito na região foi bloqueado parcialmente. Os manifestantes liberaram apenas uma faixa. A polícia militar acompanhou todo o protesto de perto. Os funcionários da indústria da construção civil entraram em greve no dia 10 de fevereiro. Desde o início do movimento, essa foi a primeira vez que a categoria impediu a montagem das estruturas de Carnaval. E eles prometem, agora, fazer o mesmo no circuito Barrondira. Estamos convencidas para outros camarades também. Vamos descer para a Barra. Onde tiver camarade construído, nós vamos fazer o movimento. E para tentar um acordo, os trabalhadores da construção civil vão se reunir amanhã com o sindicato patronal na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, às 10 horas da manhã. E a greve dos trabalhadores da construção é tema do comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Carolina Lima. Olha, o trabalho escravo existe desde o Brasil colônia, quando ainda éramos possessão portuguesa. Esse é um problema sério. Com a criação, com a chegada do Estado Novo, aí falando de Getúlio Vargas, que criou o salário mínimo, porque havia guerras, verdadeiras batalhas nesse conflito trabalhista, com mortes. Então, esta guerra de patrão empregado existe desde o Brasil colônia. Agora, a questão do trabalhador da construção civil, hoje, porque ele é a partir do Estado Novo, o Brasil se organizou, através das lutas sindicais, hoje a fortaleza do movimento sindical no Brasil, e que impõe, às vezes, regras para os patrões com capacidade de mobilização, eles estão aí na rua com 20 mil homens, esse setor emprega hoje mais de 70 mil trabalhadores, setor da construção civil. Onde eu quero chegar é que, desde o primeiro mandato de Lula, que a gente discute isso, que é preciso criar regras, toda a democracia exige regras. E que regras seriam essas? Todo dia, 31 de dezembro, se calcula a inflação do ano e, 1º de janeiro, faz a reposição salarial em todas as categorias. Mas parece que o Brasil não evoluiu para isso. O sistema diz que pode haver uma parada geral da nação, como existe na Europa. O fato é o seguinte, a questão que está aí é o Diese. O Diese, no cálculo, diz que houve um crescimento do setor em 11%. Determinou 17% de aumento. Os patrões ofereceram 6,5%. Os trabalhadores já chegaram a 11%. Parece que só vai ser resolvido isso mesmo após carnaval. Juca Badaró. Durante o carnaval, cerca de 2 milhões de fulhões devem circular todos os dias nas ruas de Salvador. E para combater a exploração de crianças e adolescentes, principalmente neste período, uma campanha foi lançada hoje. Representantes de órgãos públicos do Estado estiveram presentes para debater a campanha, que este ano é protagonizada pela cantora Ivete Sangalo. O objetivo é chamar a atenção, especialmente durante os dias de festa, sobre os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A divulgação intensa feita pelo Ministério Público, não só aqui na capital com o lançamento, mas em todos os municípios do nosso Estado, através das promotorias locais, contribui para que todas as pessoas conheçam o Disque 100 e não se silenciem. Durante o carnaval, uma equipe de 130 educadores espalhados por Salvador e região metropolitana vai estar divulgando a campanha. A partir de quinta-feira, nós estaremos com 18 equipes aqui em Salvador, cobrindo todas as entradas. As pessoas distribuirão, mas conversarão com as pessoas no sentido de conscientizá-las da necessidade de proteger as nossas crianças. E não esqueça, as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. A ligação é gratuita. Na primeira visita oficial à Bahia, a presidente Dilma Rousseff anunciou investimentos em um projeto que integra o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento e Melhorias para o Bolsa Família. Dilma Rousseff chegou a Salvador no final da tarde, acompanhada do governador do Estado, Jax Wagner, e do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Ela participou da cerimônia de implantação de um terminal de transformação de gás natural. A unidade vai funcionar na Bahia de Todos os Santos e será parecida com as que já operam no Ceará e no Rio de Janeiro. Vai aumentar em dois anos a capacidade de fornecimento do combustível de 21 para 35 milhões de metros cúbicos por dia. A obra, prevista para começar em março do ano que vem, vai custar quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, e gerar mais de 3 mil vagas de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Um caminho de oportunidades, porque o que o gás traz é sobretudo isso, oportunidades. Se a gente olhar atrás da tubulação que o Gabriele falou, se a gente olhar atrás da tubulação que apareceu na apresentação, o que a gente vai ver é a possibilidade de gerar e de criar muitos empregos aqui. Antes do compromisso na capital, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Irecê, no sertão baiano, a cerca de 500 quilômetros de Salvador. Dilma anunciou o reajuste no programa Bolsa Família. O valor médio passa de 96 para 115 reais. E já está em Salvador, o baiano Rafael Carvalho, de 24 anos, que estava na Líbia. O país vive situação de tensão política, desde que populares se revoltaram pedindo o fim do regime ditatorial. Rafael, que é diferente de Santana, estava na Líbia há cinco meses, onde trabalhava em empreiteira como técnico de saneamento. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7, no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no ItapuOnline.com. Assista agora ao Jornal da Record. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.